Multimotos, o melhor atendimento para sua motocicleta. Peças e serviços em geral, retífica, torno mecânica, autossocorro e oficina especializada. Confira as ofertas, bota e capa de chuva a cinquenta e cinco reais, luva em couro a vinte e nove, capacete Liberty Copa do Mundo a oitenta e cinco reais e jogo de roda liga leve a trezentos e noventa. Estas e muitas outras ofertas você só encontra na Multimotos.